Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, lançou o BIND, um aplicativo de caronas gratuito para os servidores que trabalham nos prédios, sede da Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Social. A Prefeitura é o primeiro órgão público do Brasil a aderir à iniciativa, reforçando mais uma vez seu perfil conectado e inovador. Rodrigo Tortoriello, Secretário de Transporte e Trânsito, explicou como o BIND chegou até a Prefeitura e como poderá contribuir com a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a economia. Incentivar o uso da carona solidária, o uso alternativo de meios de transporte, onde a gente não necessite utilizar um carro com uma pessoa todos os dias. A gente viu essa mudança de comportamento durante a greve dos caminhoneiros e a gente teve sinais da população de que é possível mudar de hábito. Então agora a gente incentiva isso através do aplicativo e espera que a gente tenha uma boa adesão e reduzindo o número de automóveis nas ruas de Juiz de Fora. Leonardo Libório, cofundador do BIND, apresentou o aplicativo e explicou de que forma o servidor da Prefeitura poderá fazer seu cadastro. Para se cadastrar é só entrar no site bind.com.br ou baixar o aplicativo e usar o seu e-mail da Prefeitura e quem não tem o e-mail da Prefeitura usar o e-mail pessoal que a gente tem a base ali para fazer a validação e garantir que todas as pessoas que estão lá são pessoas que trabalham na Prefeitura. O BIND é totalmente gratuito, participando das caronas, na verdade, tanto o caroneiro como o motorista ganham pontos e esses pontos podem ser trocados por produtos, por passagens aéreas, por prêmios, então existe um benefício para quem participa também. Os servidores falaram sobre as expectativas com relação ao projeto na Prefeitura de Juiz de Fora e destacaram a importância desse tipo de iniciativa. Uma questão financeira, onde a gente vai poder economizar e também na questão da sustentabilidade, eu acho que são menos carros na rua e a gente tem que pensar nas gerações futuras e como que isso impacta um carro na rua, tirando um carro da rua, como que isso impacta positivamente para o meio ambiente. Gera solidariedade também, que é uma coisa importante, que é esse intercâmbio entre as pessoas, que as pessoas são muito individualistas e acabam virando mais solidário. Além de contribuir para a melhoria do trânsito, da mobilidade urbana, contribui de várias maneiras. Inicialmente, por tratar-se de um projeto piloto, o aplicativo será disponibilizado para os servidores até novembro, quando será feita a análise do engajamento dos usuários e avaliada a possibilidade de expansão do projeto para as demais secretarias da Prefeitura. O aplicativo está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. Para saber mais, acesse a nossa rede social. O aplicativo está disponível para a melhoria da Prefeitura.